Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para a nossa live, vou aguardar uns minutinhos para vocês entrarem, vamos entrando, vamos entrando, boa noite, para você que vai entrando vai compartilhando, hoje nós vamos fazer o Bust de Noel, é um rocambole, parece um tronco de árvore, então tem pessoas que chamam de tronquinho, outras pessoas chamam de rocambole, boa noite Vanessa, seja bem vinda a nossa live e tem um nome tradicional que se chama Bust de Noel, que é o que nós vamos fazer hoje, tá? Esse rocambole ele é bem chocolatudo, ele é bem úmido, bem molhadinho e eu vou começar invertendo a live, eu vou começar enrolando esse tronco, tá? Vou enrolar ele, enquanto ele descansa na geladeira nós vamos bater a massa aqui para vocês verem como que faz esse rocambole de chocolate, tá certo? Vamos entrando aí pessoal, vamos entrando, vai compartilhando, deixa eu fazer um negócio aqui na minha geladeira para deixar espaço, eu esqueci de fazer isso antes, vou fazer agora, para a gente não ter problema, tá ótimo, vamos lá? Então eu vou começar aqui enrolando o nosso Bust de Noel, tá certo? Ó, eu já tenho aqui a massa pronta, olha a massa desse rocambole, deixa eu abaixar um pouquinho vocês aqui, ó, ok? Eu vou transferir aqui para minha mesa, aqui embaixo dessa massa, eu tenho um papel manteiga, tá? Ó como ela é macia, ok? E eu vou rechear o meu rocambole, ok gente? Eu vou estar utilizando para rechear aqui o meu rocambole, eu tenho várias opções de recheio que vocês encontram facilmente lá na casa de António, tá? Você pode usar esse recheio aqui, chocomalti, que ele tem um crocante no meio, tá? Eu tenho esse recheio aqui muito bem, muito gostoso, que é o creme de amendoim, que é de comer com a colher, maravilhoso, tá? Tem o chocotini, que também é ovo maltini, esse daqui, muito bom para recheio do nosso rocambole, esse aqui eu não vou tirar porque eu encaixei ele aqui, é o crema de choco, o crema de choco, ele é sabor sonho de valsa, tá? Tudo isso combina perfeitamente com o recheio do nosso rocambole aqui, tá certo? Eu vou rechear ele com o nosso chocomalti, malte, mas aqui eu estou te dando opções, do ovo maltini, né? Que é o chocotini, tem lá na casa de António tudo isso, tá gente? Tem o creme de amendoim, o creme de amendoim, gente, esse daqui, ó, ele vem assim e vem no potinho também, tá? Esse aqui é uma manga, tá? Amarradinho aqui porque eu já abri ele, tá? Ele é um creme de amendoim, ele vem com um pedacinho de amendoim, ele é muito gostoso, muito gostoso. Então tudo isso que você vê que combina com o chocolate, você pode estar utilizando, tá? Eu vou estar utilizando esse potinho aqui, ó, que é um recheio pronto, da Selecta. Eu vou mostrar pra vocês a textura dele aqui, ó, ó como ele é cremoso, tá vendo? Ó, ele é bem cremoso. Esse aqui é o chocomalti, tá certo? Ele também tem aqueles, é, granuladinhos, aqueles crocantinhos do ovo maltini. Acabei de derrubar o negócio. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, gente? Eu vou espalhar o recheio aqui, tá? Ó, ele é bem macio, só que a gente tem que espalhar com cuidado porque o nosso rocambole é muito delicado aqui, certo? Então vamos lá. Então eu vou começar recheando, gente, porque depois nós vamos partir pro modo de fazer, tá? Por quê? Porque eu quero que isso daqui fixe bem na geladeira, pra gente decorar, porque a decoração é a parte muito importante nesse nesse bush de Noel aqui. É muito importante a decoração, tá, gente? E vocês vão entender por quê. Porque a gente tem que dar, né, como ele tem esse nome característico, a gente tem que fazer dele o tronquinho da árvore. Então tem que estar bem caracterizado. Então isso aí demanda um pouquinho mais de tempo. Então por isso que eu já quero deixar pronto o nosso rocambole com todo esse recheio super gostoso aqui. Ó, tô espalhando bem. Tenta espalhar o mais uniforme que você conseguir. Certo? Ó. E nós já vamos fazer essa massa aqui, certo? Ó, espalhei bem o meu recheio, vocês estão vendo? Eu tô usando essa espátula aqui, pra nivelar bem. Se você gosta bem recheadão, pode pôr mais, tá? Só não colo... Esse recheio, por conta da textura dele, você pode ver que ele não vai derramar, tá? Se for um recheio muito molinho, você tem que tomar cuidado pra ele não ficar muito querendo derramar, daí perde a beleza. Certo, gente? Ó, espalhei bem o meu recheio. Aqui eu tô usando o chocomalte. Lá na loja você vai encontrar o cocobianco, que é maravilhoso. Oi, Vite! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda à nossa live. Temos o trufa, tem o chocomalte, tem o cocobianco, tem o leitinho, tudo isso são recheios prontos pra pessoa que quer uma praticidade, tá? Se você quer fazer com uma ganache, nós vamos cobrir com uma ganache, tá? Eu já deixei ela descansando na geladeira, vou passar todos os ingredientes, vou explicar como é que faz. Mas como ela precisa de três horas de descanso, eu já fiz e vou montar com ela aqui pra vocês, tá certo? Mas eu vou explicar como que eu fiz pra ninguém ficar perdido. Aqui você tem duas opções, tá? Se você quiser um tronco mais curto, mais grossinho, você enrola assim. Se você quiser um tronco maior, mais fininho, você enrola assim. Vocês entenderam? Aqui eu quero mais fininho, então eu vou enrolar assim, tá? Então eu venho aqui apertando bem a pontinha, ó. Por isso que é bom o papel manteiga. O papel manteiga, ele dá uma segurança pra gente tocar na laça, tá? Se a gente não tem esse papel manteiga aqui nessa hora, a gente acha que vai quebrar, que vai estragar e ele dá uma segurança aí pra gente. Conforme você vai virando o rocambole, você vai tirando o papel, tá? Não precisa pressa, faz com bastante calma aí, tá, ó. Aí você vai pressionando, ó, pressionando e vai tirando o papel. Ó, rodo. Vou tirando o papel e vou rodando, só que eu vou fazendo uma pressãozinha. Pode até colar um pouquinho ali no recheio, não tem problema. Porque eu quero fazer uma pressão pra ele ficar bem justinho, bem enroladinho, tá? E também você tem que ver se ele vai ficar reto, não vai ficar mais largo de um lado e mais fino do outro, tá? Então você tem que controlar. Por isso que esse papel aqui é bem importante, tá? Ó, ele cola um pouco no recheio, mas não tem problema. Ó, tão vendo que lindo que é esse rocambole? Ele é bem escuro, ele é bem chocolate, tá? Porque ele é feito com 100%. Nós vamos, eu vou mostrar pra vocês o chocolate que a gente usou e tudo mais, certo? Ó, vou apertando aqui pra ele ficar bem justinho, tá? Ó, vou apertando, abro mais um pouco e viro. Certo, gente, ó? Tá dando pra entender aí, né? Ó, aperto bem pra ele ficar bem justinho, ok? Viro assim. Ó, o papel tá aqui, vocês tão vendo que o papel tá aqui, né? Ó. Se o seu rocambole, por acaso, quebrar por conta dessa manipulação, você não se preocupe, porque a cobertura, a decoração que a gente vai fazer, cobre totalmente esse doce, tá? Então se ele quebrar, você descansa, não tem problema. Ó, enrolei bem enroladinho, eu vou levar ele desse jeito aqui pra minha geladeira, tá certo? E vou voltar pra gente decorar, ok, gente? Vamos lá. Deixa eu guardar ele aqui. Deixa eu passar uma aguinha na minha mão e já vamos voltar pra gente fazer, tá? Tá? Vamos lá. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tá entendido como é que eu enrolei? Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda à nossa live, querida. Como eu tava falando pra vocês, esse aqui, creme de amendoim com pedaços de amendoim, pode ser o recheio, tá? O chocomalti e o crema de choco. O crema de choco é o sonho de valsa, tá? E esse aqui que eu acho muito bom, que é o chocotini, ó. Certo, gente? Eu não sei se alguém de vocês faz aquele pastelzinho de ninho. Vocês já viram aquele pastelzinho de leite ninho? Que o pessoal faz pra vender? É igual um pastelzinho mesmo, vocês já devem ter visto. Aqui na minha cidade, vende muito imposto de gasolina na conveniência. Vocês devem ter visto esses pastéis de ninho já. E dá pra você usar como recheio nesses pastelzinhos também. Se você quiser usar esses recheios pra você fazer seu chocotone, pra você fazer aquele recheio dentro do chocotone, ele recheado, fica sensacional. Se você quiser fazer chocotone ou panetone no vidro, no potinho, também você pode usar esses recheios aí, certo? Vamos ao nosso rocambole, gente, ó. Eu vou pegar aqui a minha mesma assadeira, tá? Essa aqui é uma assadeira baixinha. Não tem problema se você tem a assadeira mais alta, tá? Não tem problema. O ideal é você... Ó, eu vou dar uma espirradinha de desmoldante. Por quê? Pra colar aqui o meu papel manteiga. Porque senão ele fica frouxo, tá? Então eu espirro um pouquinho do desmoldante, ó, e colo bem certinho o papel manteiga, tá? Você não precisa passar o desmoldante no papel manteiga, tá certo? Boa noite, Charlene! Seja bem-vinda! Você não precisa passar o desmoldante no papel, mas é bom você passar na assadeira pra colar o seu papel, tá? Ó, cola bem certinho. Tá vendo como ele fica bem colado? Vamos fazer o nosso rocambole aqui então, tá certo? Vou pegar a minha batedeira e vou acrescentar aqui... É... Seis claras, tá? Eu vou deixar no descritivo do vídeo, como eu sempre faço pra vocês nos comentários, a receita. Vou falando, conforme eu vou lembrando, eu vou falando pra vocês, tá? Seis claras aqui, tá certo? E eu vou bater bem batidinha essas claras, primeiro. E depois eu vou adicionar três gemas. Então são seis claras, vamos bater bem batido isso daqui. Em seguida nós vamos colocar o açúcar. E depois eu vou dando sequência com a... Voltamos, gente. Se voltar meio embaçadinho, ele já volta, ele estabiliza já, tá? Essa semana passada pra cá, a internet tá com bastante problema, tanto o Facebook quanto o Instagram. Não é problema na nossa conexão, tá, gente? É problema no universo aí. Todo mundo tá com problema pra fazer live e a gente não é diferente, tá? Tá bem difícil. Vou esperar estabilizar a imagem aí pra vocês, tá? Demora um pouquinho pra estabilizar a imagem, mas daqui a pouco volta. Vocês vão me dizendo como é que tá o som e a imagem aí, pra vocês não perder nenhum detalhe. Tá bom? Ele cai, mas volta. Mas volta tremido, mas depois normaliza, tá certo? Eu vou tá aqui, vou voltar. Quantas vezes cair, eu vou tá aqui, tá bom? Aqui na minha batedeira eu coloquei as claras, tá certo, gente? Eu vou pôr bem aqui pra vocês verem. Batei, vou ligar aqui na minha batedeira no máximo, pra bater bem rapidinho e bem volumosa, tá certo? Então vamos acompanhar aqui, ó. Vendo, tá branquinha, vamos no processo. Deixa bater bem firme, tá? Pra ficar bem solta a sua massa. Ó, as minhas claras estão bem firme, tá vendo que já tá até indo pro centro, eu vou começar a adicionar o açúcar. Eu vou adicionar aqui 90 gramas de açúcar, e eu vou adicionar em três partes, tá? Vou adicionando, vou batendo, vou adicionando e vou batendo, e vocês vão vendo aí, tá? Ó, já tá bem firme as minhas claras. Ó. 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 Vou adicionar uma por vez. Três gêmeos, tá? Ó. Ó. Duas. Três. Três. Ó. Agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho, uma pitada de sal, tá gente? Ó. Uma pitadinha de sal. Vou pegar aqui nessa panelinha, vou pegar aqui nessa panelinha, vou peneirar o açúcar, 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 o açúcar. Açúcar já foi, não sei por que eu tô falando açúcar. Ó, farinha, peneira, cacau, cacau, cem por cento, tá? Esse aqui é o cacau, é o cem por cento, tá? É aquele que não tem nada de açúcar. Essa receita não tem quase doce, tá gente? Ela é uma receita bem chocolate. Não é doce, não é muito doce. A parte mais doce é o recheio mesmo, tá? Ó, o cacau. Aqui eu tenho o picarbonato, que deixa mais escuro ainda nosso cacau, certo? Eu tô usando aqui esse cacau, aqui ó, tá? Cacau da Selecta, esse daqui, cem por cento. Que você encontra lá na loja, tá? Lá na casa de Antônio tem toda essa linha aí. Ó, vou chacoalhando aqui pra peneirar todo o meu cacau, bicarbonato, farinha, peneirei tudo, tá? Vou dar uma mexidinha pra misturar tudo aqui na minha panelinha, ok? E vamos voltar na nossa batedeira com o que a gente tá fazendo ali pra não afundar nossas claras, tá? Vou continuar batendo aqui e vou adicionar uma tampinha da minha baunilha da Mix, tá certo? Se você quiser colocar uma essência de rum, aquele aroma da Namur, o de trufa, pode ser também, tá? Então, eu vou ligar minha batedeira aqui, no máximo. Vou bater mais um pouquinho, tá? Bem batido, vou tirar aqui da minha batedeira. A base do rotombole, gente, sempre são as claras. Então, as claras tem que estar super bem batidas, tá? Assim, ó. Ó, tá uma fofura, tá uma espuma, tá vendo? E agora eu vou começar a adicionar esses secos aqui numa chuvinha, tá? Ó, tá tudo peneiradinho. E eu vou pegar um batedor assim de arame, pode ser até o batedor da batedeira mesmo, tá? Se você quiser usar o próprio batedor da batedeira pra misturar aqui, pode ser tranquilamente. Ele faz a mesma função, tá? O que que eu não posso perder aqui? É essa espuma, a aeração dessas claras, tá? Ó, vou adicionando a farinha ali aqui com o cacau, tá certo? Então, aqui eu tenho quatro colheres de farinha e quatro de cacau 100%. Então, eu comecei lá com seis claras, noventa gramas de açúcar, aí eu adicionei três gemas, certo? Coloquei uma pitadinha de sal, coloquei uma tampinha da minha baunilha, adicionei agora aqui quatro colheres de farinha, quatro colheres do cacau, E agora, eu vou entrar aqui com noventa gramas de óleo, tá gente? Isso aqui é óleo, ok? Voltou a imagem aí? Agora pausou, ai senhor! Ó, vou colocando o óleo e vou mexendo, tá? Ó, óleo, usa o milho ou girassol, tá? Que eu não sei como é que tá em Foz do Iguaçu, mas aqui tá pela hora da morte, óleo de milho ou girassol. Tem mercado que chega a tá 14, 15, até 17 reais, gente, vocês já viram isso? É o Brasil. Ó, eu vou colocando o óleo e vou mexendo, tá? Ó, terminei com ele aqui, vou mexendo. Minha massa tá bem cremosa, já incorporei todo o óleo e agora vamos espalhar na nossa assadeira, tá? Olha lá, gente, a nossa assadeira, tá? Tá acompanhando aí, tá dando pra ver bem? Eu vou despejar a minha massa, olha essa massa. Aqui o agente de crescimento é o bicarbonato, tá? Não vai fermento não, é o bicarbonato mesmo, tá? Ele que também ajuda nessa cor bem escura do nosso cacau, fica mais escuro ainda. Vou pegar aqui a minha espátula, vou pegar essa aqui, essa aqui que eu tenho certeza que todo mundo tem, ó, né? Pra espalhar aqui na minha assadeira, tá? Pode ser qualquer tipo de assadeira, mas se você quiser fazer na medida aqui que a gente tá fazendo, essa aqui é 30 por 40 mais ou menos, tá? E ele dá certinho aqui nessa medida, 30 por 40, ok? Ó, você espalha bem espalhadinho todos os cantinhos, nivela bem, tá? Vou até ligar meu forno aqui já, de preferência ele já deixa pré-aquecido, tá? O meu eu vou ligar aqui agora, mas já vou pôr aqui que ele já vai assando. 180 graus, forno tá aquecido, 180 graus, você vai contar de 8 a 10 minutos você vai tirar. 8 a 10 minutos você tira do forno, tá? Porque ele não pode assar demais. Se ele assar demais, se ele assar demais ele vai ressecar e você não vai conseguir enrolar, tá? Ele fica bem úmido por conta do óleo e tudo mais. É bastante clara, né? Deixa bem espumoso. Mas ele precisa de 8 a 10 minutos pra assar já é o suficiente, tá certo? Vamos lá pegar o nosso rocambole então, gente. Já vou pegar a ganache que eu fiz pra gente rechear, tá? Vamos lá. Vou pôr essas fitinhas aqui. Olha lá, gente, nosso rocambole. Olha que lindo, certo? Eu vou virar ele assim pra eu poder dar o formato aqui pra vocês. Gente, vocês estão vendo bem? Vou me dizendo, tá? Porque agora nós vamos começar a decoração, mas é importante vocês estarem vendo bem, tá? Então assim, como eu disse pra vocês, ele é um tronco de árvore, ok? Então pra ele fazer o formatinho de tronco, eu vou cortar um pedacinho e vou fazer tipo uma bifurcação, tá certo? Então eu vou vir aqui, ó, aqui e vou cortar. Eu conto aqui uns 10 centímetros, tá? Ó, vou cortar e vou colocar essa parte maior aqui nessa tábua. Eu vou montar aqui nessa tábua, tá, gente? Pra vocês poderem ver melhor. Então aqui seria o meu tronco principal e aqui eu vou fazer o bracinho. Bracinho, né? Olha lá, gente, nosso rocambole, tá? Ó, a ideia seria isso aqui. Deixa eu cortar um pouquinho mais. Você corta assim, ó, tá? Pra você fazer esse braço aqui. Deixa eu tirar esse papel pra eu mostrar melhor pra vocês. Olha lá, gente. Deixa eu passar uma aguinha na minha mão. Eu vou colocar uma bailarina no alto pra vocês verem melhor, pra gente fazer bem certinho a decoração, pra vocês verem, tá? Pra vocês pegarem todos os detalhes. Então eu vou colocar ele aqui em cima pra vocês verem melhor. Tá dando pra ver bem aí, né? Então aqui eu fiz, ó. Tá dando pra ver legal aí que eu fiz um braço? Que é um tronco, tá? Acho que eu vou até descer um pouquinho ele aqui, ó. Vai ficar melhor. É o tronco, é o Bust de Noel, que é o tronco de Natal, tá certo? Aqui, gente, eu tenho a minha ganache, que eu fiz com 450 gramas do chocolate meio amargo na murda celebra. Esse aqui. Ai, Ju, mas eu acho meio amargo, muito amargo. Faz com o ao leite, não tem problema. Se você quiser a massa mais docinha, não quiser usar o 100%, pode usar o 50%, não tem problema, tá? Essa receita, ela não é muito doce mesmo, não, tá? O doce tá no recheio, tá? Essa ganache que eu tô apresentando aqui pra vocês eu fiz com meio amargo. Então eu utilizei aqui 450 gramas do chocolate meio amargo. Deixa eu dar uma mexida na ganache, que ela tava na geladeira. Ela tem que descansar na geladeira por três horas antes de você aplicar. Se você quiser aplicar no recheio e na decoração, pode também, tá? Se você for usar no recheio, eu colocaria um sabor nessa ganache, um rum, de repente um conhaque, tá? Pra ficar bem gostosa, tá? Se você quiser ela sem sabor assim, lisa, igual essa que tá aqui, não tem problema também. Então vamos lá, eu coloquei, olha, olha o trabalho desse chocolate nessa ganache, gente. Espalha perfeitamente, tá? Só que pra ela espalhar assim, precisa desse descanso na geladeira. Se você não fizer, se você fizer a ganache e não deixar ela descansar, ela não vai ficar com essa textura que a gente tá querendo aqui. Porque essa textura tem tudo a ver com a nossa decoração, tá certo? Então vamos lá, 450 gramas do chocolate, 500 gramas de creme de leite, pode ser de caixinha mesmo, tá bom? 50 gramas de açúcar e 100 gramas de manteiga sem sal, certo? Como que você vai fazer? Você vai aquecer o creme de leite com o açúcar, aquecer bem quentinho e vai despejar em cima do chocolate pra ele derreter, tá? Aí você deixa um pouquinho, quando você ver que ele tá já querendo derreter, você mexe, ajuda ele a derreter, né, mexendo. Aí você vai adicionar a manteiga gelada em pedacinho, tá? E você vai fazer uma emulsão. Então, se você quiser usar um mixer pra fazer isso, você vai ter mais sucesso ainda, tá? Ou se você não tiver um mixer, usa o fuê, aquele batedor de arame que dá bem certo, tá? Ajuda bastante, coloca uma força na peruca e com o fuê você consegue fazer tudo isso, ok? Então, eu vou pegar com uma espátula, né, ou uma faquinha que você tem aí sem serra. Você vai espalhar em cima do seu tronco, já tô dando formato aqui pra ele, tá? Agora eu vou fazer a parte do acabamento aqui do corte do tronco, tá certo? Então, eu tampo tudinho com a nossa ganache. Por isso que a textura da ganache é muito importante nesse tronco aqui, tá? Então, você fez essa mistura, você vai levar ela pra geladeira por 3 horas pelo menos e você vai ter essa textura aqui, ok? Pode congelar, se você não usar tudo, pode usar pra rechear bolo, pode usar pra cobrir bolo, tá? Ela é uma ganache super 10 pra você usar pro que você precisar, ok? E você vai cobrir todos os cantinhos desse tronco, todos os cantinhos, tá? Ó, agora eu tô na junção dos dois troncos aqui e ele também tem que tá todo coberto pra gente poder fazer o trabalho aqui de tronco. Ó, agora vamos pegar bem o centro da junção dos dois aqui, ó, e tô ganacheando tudo, tá? Essa ganache na geladeira, ela vai ficar cremosa, ela não vai ficar dura. Tem ganache que fica dura, essa não, tá? Essa vai ficar sempre cremosa assim em textura de recheio, ok? Ó, dando acabamento aqui no corte do tronco. Agora falta aqui a lateral do tronquinho que eu emendei aqui. Vocês vão ver como que vai ficar lindo. Você pode rechear com brigadeiro de nozes, avelã, Nutella... Gente, o que vocês quiserem, tá? O que vocês acharem que deve pôr, põe aí. Ó, então você distribui bem certinho essa ganache pra ficar tudo por igual. Deixa eu juntar aqui esses dois pra não aparecer a emenda, não aparecer que foi colado. Ficou melhor. Entenderam aqui? Espalhei bem a minha ganache, olha lá. Deixa eu dar uma limpadinha aqui pra não ficar com essa sujeirinha que não faz parte da decoração. Espalhei bem, tão vendo? Agora eu vou vim com um palito de dente, ó, palito de dente normal. E vou fazer aquele trabalho dos troncos, tá? Vou pôr pertinho aí de vocês pra vocês verem. Então eu venho assim, ó, passando um palito. Ó, você pode fazer aquelas rodas que tem na madeira, tá? Ó, aqui é a junção dos dois. Então você pega e faz aqui também, que de qualquer forma ele é um tronco, faz parte desse aqui, tá? Faz esse trabalho aqui todinho, tá? Lateral. Faz um vai e vem. Como se fosse um tronco da natureza aí. O mais abstrato que você conseguir pra dar uma naturalidade, uma verdade aqui pro nosso tronco, tá? Com palito você consegue fazer tudo isso. É o melhor instrumento nessa hora aqui, é o palito de dente mesmo, tá? Como se tivesse umas cascas de ar. Como se fosse uma casca de ar. Aqui nas laterais onde cortou, eu faço tipo um redondinho, tá? Sabe? Parece um caracol. Como se tivesse um miolinho à madeira, sabe? Então eu faço uns arredondados no corte. Ó, em todos os cortes. Eu faço tudo arredondadinho pra dar um ar de que a madeira foi cortada ali, sabe? Olha lá gente, deixa eu mostrar pertinho pra vocês verem bem. Ó. Tão vendo? Tudo cortado, ok? Agora, eu vou vim com as nossas frutas e eu vou usar também pro nosso verdinho aqui, o alecrim, tá? O alecrim tá super na moda pra decoração de confeitaria, tá certo gente? Então você vem aqui com o alecrim. Pra dar o verdinho, né? Ó, corta os cabinhos dele. Ó, coloca nas laterais os galhos pra fazer a decoração, tá? Esse aqui já tá mais sequinho, eu não vou usar não. Olha lá gente, deixa eu fazer assim. Fica mais legal. A parte de decoração mais demora, né? Porque a gente começa a pensar como é que a gente vai decorar. Então aqui tá o meu verdinho e agora eu vou vim com uns morangos pra dar o vermelhinho, tá? Vou cortar esses morangos no meio aqui e vou fazer assim, ó. Um pouquinho, tá? Não precisa muito não. Nos cantinhos aqui, ó. Vou colocar eles abertinho assim, encontrando. Como se eles fossem uma florzinha abrindo, tá? Você pode colocar em volta fios de ovos, ameixas, porque é uma coisa mais natalina, né? Olha lá gente. Vou colocar aqui umas amorinhas pretinhas pra dar uma corzinha aqui, tá? Umas amorinhas caidinhas aqui na minha tábua. Vou colocar um mirtilinho aqui caído. Aí você usa a sua imaginação. E claro que eu vou pôr cereja, né gente? Porque a cereja... Cereja de natal... O que é um natal sem uma cereja, não é mesmo? Então a gente coloca também pra dar uma vida aí, tá? Olha lá. No nosso bus de noel. Super fino, hein gente? Vou falar pra vocês onde que eu fiz a última vez que eu fiz o bus de noel. O ano passado eu fiz o Natal em Termas de Jurema, né? Vocês são paranaenses, vocês devem conhecer o Termas de Jurema. Eu fui convidada a fazer o Natal e o Ano Novo no Termas de Jurema, o ano passado. E eu fiz o bus de noel na ceia de Natal. E eu tô trazendo essa receita aqui pra vocês, certo? E foi bem... Saiu bem legal lá também, tá? O pessoal gostou bastante. Aí... Claro que eu não terminei, né gente? Que a gente sempre faz um a mais aqui. Pra gente dar aquele arzinho de inverno, de neve, de Natal. Nós vamos polvilhar... Você escolhe ou açúcar gelado ou açúcar impalpável. O que você tiver aí, tá? A mix tem os dois. Tanto açúcar gelado quanto açúcar impalpável, tá? E a gente vai fazer essa chuvinha... Pra imitar que é uma nevezinha. Em cima das frutas também, tá? Em cima de tudo, ó. Olha lá, gente. Nosso bus de noel. Vocês gostaram? Rápido, né? Eu vou deixar a receita pra vocês nos comentários. Eu ditei toda a receita aqui durante a live. Mas eu sei que é difícil pra anotar e anotar lá, deixar nos comentários. É mais fácil pra vocês, né? Deixa eu dar uma passadinha a mais aqui. Eu vou pôr a foto aí pra vocês verem no nosso Facebook aí, tá? Pra vocês verem melhor. Porque a foto não tem essa luz, dá pra ver melhor. Apesar que eu acho que tá dando pra ver bem aí, né gente? E pra vocês verem também o recheio, eu vou dar uma cortadinha aqui no tronco, tá? Porque eu acho que vocês querem ver por dentro. Eu vou cortar bem aqui pra vocês verem por dentro, tá? A parte macia dessa massa e também a consistência desse recheio que é bem legal. Deixa eu cortar aqui. Olha lá, gente. Como esse rocambole fica perfeito. Olha lá. Tão vendo? Olha que lindo. Super chocolatudo, tá gente? Gente, ele é cacau e o cacau ele é chocolate puro. Não tem adição de açúcar. Quando a gente fala cacau, quer dizer que ele é 100%. Não tem adição de nada além de cacau, certo? Gostaram aí? Vamos fazer o print aqui da nossa live. Deixa eu pegar o Namur. Deixa eu ver como é que tá meu rocambole aqui. Tá em processo de assar, mas vai demorar um pouquinho. O forno tava frio, né? Olha lá nosso bus. Oxi. Ai, deixa eu pegar aqui. Olha lá, gente. Gostaram? Cinco minutinhos. Eu vou deixar a receita aí dessa maravilha pra vocês. O recheio vocês façam o que vocês acharem melhor. Mas Natal é correria, aquela jantarada vindo parede de tudo quanto é lado. Já passa na casa de Antônio e pega um recheio pronto que você não vai se arrepender. Quer um conselho meu? Pega ou chocotile ou creme de amendoim. Ai, gente. O coco bianco também é maravilhoso. São os meus preferidos, tá? São os que eu mais gosto. Então, nessa linha aí vocês podem pegar qualquer um desses três que eu falei que vocês vão amar. Tá certo? Gente, cinco minutinhos a receita tá aí nos comentários pra vocês, tá bom? E vamos fazer essa receita pro Natal. E pra você que já faz vendas de confeitaria, esse é um item a mais aí pro seu Natal, pra você tá fazendo pros seus clientes, tá? Muito fácil, muito rápido de fazer. Gente, a massa assa em oito, dez minutos, tá? A ganache você pode fazer e congelar e pode manter na geladeira sem congelar por sete dias perfeitamente, tá bom? Então, é bem sossegado pra fazer. Pega o palitinho, risca o tronquinho e vai ficar lindo. E você põe fios de ovos, põe ameixa, põe pêssego. Faz a decoração que você quiser, tá bom? Gente, um prazer atender vocês. Tudo que eu usei aqui, você encontra na casa de Antônio. Dá um pulinho lá, tá bom? E, se você fizer essa receita, marque aí a Selecta Chocolates e a casa de Antônio, que a gente vai gostar de ver o que você tá fazendo, tá bom? Tchau, gente! Um beijo pra todo mundo, fiquem bem, desculpem pela internet. Até que não travou tanto, que tem travado pior mais do que a de vocês, tá? E espero vocês quarta-feira na nossa próxima live, tá bom? Tchau! Tchau!